Pode Crer Delirou, pensou que podia me teorizar Bateu a cabeça no céu, inventou Pode Crer, Pode Crer, Pode Crer Hum, humilhou, botou poesia no jeito de amar Perdeu a nobreza, o cristal se quebrou Eu vou à luta, me encontro, me guardo Não mando recados, nem vou te chamar Não te procuro, no sonho nem quero No mesmo veneno, apesar de te amar Eu vou à luta, me encontro, me guardo Não mando recados, nem vou te chamar Não te procuro, no sonho nem quero No mesmo veneno, apesar de te amar Eu quero tudo viver, transformar Eu quero tudo viver, transformar Eu quero tudo viver, transformar Pode Crer Delirou, pensou que podia me teorizar Bateu a cabeça no céu, inventou Pode Crer, Pode Crer, Pode Crer Hum, humilhou, botou poesia no jeito de amar Perdeu a nobreza, o cristal se quebrou Eu vou à luta, me encontro, me encontro, me encontro